O PAK 2 está feito. Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. 30 segundos para a liberação das tropas. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora! Agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A barricada caerá em breve. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.